Maria, Maria é um dom Uma certa magia É uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria, o som é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz na pele Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida A estranha mania A estranha mania Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter gana Mas é preciso ter gana É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz na pele Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida Lugar de mulher É onde ela quiser Lugar de mulher É onde ela quiser Lugar de mulher É onde ela quiser Se cuida, se cuida Se cuida, se cuida Seu machina A América Latina vai ser toda feminista Se cuida, se cuida A mulherada não tem medo de você Você é uma chica Você vai ver A mulherada não tem medo de você Você é uma chica Você vai ver A mulherada não tem medo de você Por mim, por nós, por todas Por mim, por nós, por todas Você é uma chica Você vai ver A mulherada não tem medo de você Você é uma chica Você vai ver A mulherada não tem medo de você A mulherada não tem medo de você Que quando eu abro Perfeito distingo O negro do branco E no alto céu Su fundo estrelado E em as multitudes O homem que eu amo Obrigado por você A mulherada não tem medo de você A vida que me deu tanto Me deu o ouvir Que em todo seu ancho Grava noite e dia Grillos e canários Martíos, turbinas, ladridos Chubascos Chubascos E a voz tão tierna De meu bem amado Obrigado por você Obrigado por você A vida que me deu tanto Me deu o sonido E o abecedário Con ele as palavras Que penso e declaro Madre, amigo, irmão E luz Alumbrando La ruta Del alma Del que estou Amando Gracias a la vida Que me ha dado Tanto Me ha dado La marcha De mis pies Cansados Con eles Anduve Ciudades E charcos Playas E desiertos Montañas E llanos E a casa Tuya Tu calle E tu patio Gracias A la vida Que me ha dado Tanto Me dio el corazón Que agita Su marco Tanto 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 Tanto